Para algumas pessoas, inclusive para a Vanessa Camargo e para a Yasmin, parece que o Rodriguinho se tornou um deus. Então o que ele fala ali dentro é, eu realmente faço, aconteceu. E eu vejo que um pedido, né, a gente teve Free Britney, né, Free Sereia, vou lançar isso, porque acho que a Vanessa está sendo a grande âncora de Yasmin Brunet ali dentro. Eu concordo. Porque a Yasmin, ela está conseguindo perceber algumas coisas, mas aí, quando ela, tipo assim, né, nossa, eu vou decolar, vou decolar, aí vem a Vanessa com a âncora. Puxa. E puxa ela para o fundo do mar, né, a Sereia está ali, né, digamos assim, presa nesse mar chamado Vanessa Camargo. Então acho que ela está conseguindo perceber e questionar algumas coisas e atitudes do Rodriguinho, mas ao mesmo tempo as outras pessoas estão ali ao redor dela. Faz com que ela mude um pouco o comportamento, ela não vá para onde ela queira de fato ir. E ainda tem esperança que a Yasmin entregue mais para a gente. Tomara que sim, também. Espero que ela comece a confrontar mais, assim, e traga. Que não deixe virar aquilo que eu havia comentado, do Rodriguinho se transformar no meu malvado favorito, assim, de repente conquistar um naco substancioso de público, assim, a ponto de se transformar favorito em vencer. Que vai ser uma loucura, vai ser uma contradição. A gente debatendo aqui, vendo os discursos de machismo, misoginia, etc, etc, e ainda eles transformaram num cara querido pelo público, assim, só porque, ah, eu tenho uma personalidade de anti-herói. Não, gente, anti-herói ali não tem nada. É, anti-herói é outra coisa. É, completamente diferente. É, eu vejo essa questão da Vanessa atrapalhar a Yasmin, porque toda vez que a Yasmin vai tentar falar alguma coisa, ou vai tentar problematizar alguma coisa que o Rodriguinho fala, a Vanessa já está com um pano pronto na mão para passar. E acho que ela tem um armário exclusivo só para ela ali, panos. Panos do Rodriguinho, porque é impressionante. Ela tem um na mão e tem dois aqui no ombro, já se um sujar, ela já está com o outro pronto. É, já está com o outro, assim, e depois ela vai lá e lava de novo, de volta, tudo para secar lá na casa. É, prontinho. E uma coisa que me pega muito é ela falar assim, ah, gente, precisa conversar com o Rodriguinho para ele ter cuidado com o que ele fala, isso, para ele não se queimar. Gente, não, não é ter cuidado com o que ele fala, vamos falar para ele não pensar, vamos tentar conversar com ele como mulher, ele, sabe, para ele não pensar assim, não é só ele guardar os comentários. E expor o que elas sentem, né, como vítima das falas, né. É, não é só guardar os comentários e ficar com ele, continuar pensando daquele jeito, mas é falar, olha, Rodriguinho, por que você pensa assim, sabe, se elas já estão próximas, se elas gostam dele, vamos ensinar também, a gente tem esse papel com as pessoas que a gente gosta, né. Você tem intimidade, né, aproveita e vamos, vou dar um toque. E tem uma que tem a ver mesmo com a fala do Nizam pós-eliminação, a gente sentia falta de alguém pudesse ensinar para ele, né, não foi com essas palavras, né. Exatamente. Mas ele, o que ele quiser é isso. Então talvez fosse o momento também das palavras, assim, se você é tão próximo dele, eu falo assim, cara, não tá legal. Mas vocês não acham que a Vanessa tem esse comportamento protetor, passador de pano para o Rodriguinho, porque ela já está acostumada com homens problemáticos, como o atual namorado da Dola Bela, que ela já tem todo esse repertório, assim, de problematização, problemas com ele, assim, desde a primeira vez no relacionamento, depois o casamento, que ela tem o Marcos Boaz, saiu a separação e voltou. Que ela até comentou na casa, assim, que, ah, tô pensando em, eu não tenho filho escondado, ela já tem filhos, assim, de repente, olha só, talvez ela se entregue de uma forma, ela consiga ter uma visão, assim, ah, não, ele é assim mesmo, vou tentar lidar com ele como ele é. Talvez ela possa estar fazendo a mesma coisa com o Rodriguinho, ah, vamos tentar lidar com ele como ele é. E evite que a Yasmin seja mais presente, seja mais incisível em algum momento. É, pode, é um bom ponto, eu acho. E, assim, e a Vanessa mesmo já teve, é, porque, assim, a gente como mulher, a gente também é machista, né? Sim, e ela é de uma família extremamente machista. Então, ela pode, talvez, normalizar aquilo por um próprio sentimento, porque a gente mesmo tem que se desconstruir o tempo todo, né? Uma palavra bonita, mas a gente tem, a gente tem que aprender o tempo todo. É por isso que eu sinto falta dessa conversa com o Rodriguinho, não que eu esteja passando pano por ele ou querendo salvá-lo, mas eu acho que, assim, às vezes pontuar mesmo, ou não é legal você falar isso, sabe? Como a Lady fez quando o Luíde usou um termo extremamente racista com ela, ela foi lá e falou, olha, não fala isso, cara. E ele voltou a repetir nessa madrugada. Voltou a repetir. É verdade. Mas ela fez o... ela fez... Ela fez a parte dela. Fez a parte dela. Isso ela fez... É, a gente tem que ver se vai começar de algum lugar, né? Já deu o toque, avisou, agora a pessoa também tem que tentar dar o primeiro passinho, né? É, depende também das... Se a... se se cobra, né, na verdade, ter alguém pra poder explicar, pra fazer entender, tivemos o caso da Lady que explicou. Agora, se a pessoa vai entender, isso já é um outro processo. Eu acho que é uma coisa que a pessoa também tem que aprender a lidar com essa situação, né?